Boa tarde, Fredeiro. Boa tarde, senhora. E aí, rapaz, tudo bom? Tudo bom. Rapaz, desde manhã que eu fiquei observando, tu trabalhando aí, a patroa aqui não deu nada a tu. Aí eu vim às três vinte e trouxe um cafezinho só assim pra tu, se não for incômodo, se tu quiser comer. Vencer, vencer. Viu? Aí eu trouxe, porque... Rapaz, o cabo trabalhar sem comer não dá não, né? E aí só teve almoço hoje, foi? Não deu nada. Deu nada, foi agora? E a presidência, tu tá trazendo menina pra meu Fredeiro aqui, de qual autorização? Oxe, mulher, só uma boa vontade minha que eu tive porque eu fui um cafezinho pra ele, rapaz. Não, ele tá trabalhando é pra mim, não é pra você não. Você não pode sair desse... Mas já que a senhora não deu, ela teve um bom coração e entrou. Aí, mulher, por que é que tu sai de teu canto pra vir pra cá? Se ele tá trabalhando é por impelente, não é por diária? Oxe, mulher, e o que é que tem a ver? Só porque ele tá trabalhando por impelente, tu tá interessado em alguma coisa, né? Tu sabe que ele é casado? Ele sabe que ele é casado? Oxe, eu tô entendendo. Não, é porque a senhora não me deu na merenda, ela tem um bom coração e trouxe pra mim. Isso. Mesmo assim, eu por impelente. Eu quero ver se tu vai aguentar, se você tá todo dia de merenda, se eu venho aqui, trabalhando aqui sem merendar, só o almoço, e olha, mas puro, só por aí. Então, eu tenho a casa, eu tenho a casa, mulher. Ó, vai, ó, me leva café, come uns pãozinhos aí, tudo. Você leva agora ou depois eu vou comer? Não, pode comer, pode comer à vontade. Não, não, pode levar pra casa. Agora, se tu não dá, mulher, a merenda é pra ele trabalhar demais, eu tenho a obrigação, eu tenho a obrigação, e você pode terminar seu serviço e pode se botar, vai trabalhar pra ela? Como que tá, ninguém trabalhando pra mim, não é jeito nenhum.